Bom dia a todos e todas. O presidente da comissão, o deputado Adriano Diogo, me pediu para dar início aos trabalhos, porque ele teve um contratempo, está chegando. Então vamos fazer a instalação da audiência pública. Esta é a 96ª audiência pública, dia 22 de novembro de 2013, auditório Teutônio Vilela, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Está instalada a 96ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, aqui representada pela comissária, comissionada Rosa Cardoso. Hoje, dia 22 de novembro de 2013, 9h30, no auditório Teutônio Vilela, para detalhar o surgimento da Polícia Militar e seu vínculo orgânico com o Exército Brasileiro, que constituiu a PM como braço auxiliar na repressão política durante a ditadura, de 1964 até 1985. Esclarecemos que a Comissão da Verdade realiza todas as audiências abertas ao público. Esta audiência terá dois momentos de depoimentos de militares que resistiram à ditadura, fazendo o registro histórico de que não foram os militares unanimemente que participaram da ditadura, que cometeram os crimes contra a ditadura, e que a resistência à ditadura foi realizada desde o primeiro momento pelos militares legalistas, pelos militares nacionalistas, que tiveram a coragem de desafiar o poder usurpado pela ditadura que se instalou em 1º de abril de 1964. Nesse momento, vamos passar para a doutora Rosa Cardoso fazer uma saudação inicial para a abertura pela Comissão Nacional da Verdade. Queridas companheiras, companheiros, estamos aqui dando continuidade a essa audiência anterior, que focou especialmente na questão da polícia militar, essa instituição regressiva que nós temos ainda, e que com a configuração atual está muito moldada pela visão da ditadura militar. Mas a audiência de hoje, especificamente, deve ouvir militares que participaram da resistência ao golpe, e que foi uma resistência muito maior, inclusive do ponto de vista numérico, do que a que se conhece. Nós vamos também, num segundo momento, pensar aqui sobre o designado entulho autoritário, o que tem sobrado em termos de legislação dessa repressão à vida aos militares, a que se submeteu os militares no Brasil, a fim de que a gente possa pensar em políticas públicas a partir das nossas comissões da verdade. Essa audiência de hoje reúne, portanto, a comissão aqui do Rubens Paiva, do Estado de São Paulo, a comissão nacional, no sentido de nós colhermos subsídios. Nós somos poucos aqui, aparentemente, não temos o auditório cheio, mas isso não tem importância, porque estamos gravando tudo isso, e isso vai nos permitir, inclusive, deixar um registro para os pesquisadores, para as pessoas interessadas, para os militantes de direitos humanos, que vão seguir o trabalho, que vão dar prosseguimento ao trabalho das nossas comissões da verdade. Nós precisamos ter isso muito claro, que as comissões da verdade, hoje criadas, apenas abrem caminho, no mandato de dois anos e meio, que é o que nós teremos, abrem caminho para quem, depois de nós, continuará pesquisando temas que nós tivermos levantado, e temas, e isso por isso é muito importante, os depoimentos que nós vamos colher, porque são depoimentos diretos das vítimas, dos sobreviventes, que terão muito interesse para a sociedade brasileira. De modo que o fato de não sermos tantos hoje aqui não é importante, porque nós vamos deixar fazer esses registros das pessoas que serão ouvidas aqui. É isso, então. Muito obrigada. O trabalho da Comissão da Verdade Nacional, ela tem como complemento as atuações das comissões estaduais. O trabalho aqui em São Paulo é realizado, isso já é consagrado, que realiza o trabalho em São Paulo, a Comissão Estadual da Verdade, como um trabalho complementar à Comissão Nacional da Verdade. Todo o material aqui colhido, todo o material aqui elaborado a partir dos depoimentos, é repassado para a Comissão Nacional da Verdade, para fazer parte do relatório, como subsídio e depois também na confecção final do relatório que vai ser apresentado à Presidenta da República e à nação ao final dos trabalhos. Esse nosso trabalho hoje, ele tem a parte ainda de apuração, que é a fase inicial, que é você contar a história, você apurar o que aconteceu na história do país, para depois disso se fazer uma elaboração, que é a conclusão de tudo isso. E, ao final, a parte mais importante do relatório que vai ser redigido é a de recomendações, que é a desconstrução da ditadura que ainda persiste entre nós. procedimentos, mentalidades e, principalmente, estruturas repressivas que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Notadamente, a mais flagrante delas é a atuação da Polícia Militar, não só de São Paulo, mas de todas as polícias militares do país, que sabe-se que tem um vínculo ainda orgânico com o Exército Nacional, como força auxiliar. Isso vai ser debatido hoje. Na primeira fase, ainda de apuração, vamos fazer o registro das lutas que os militares fizeram, porque nós entendemos que temos que ouvir vítimas e, principalmente, os protagonistas que fizeram a resistência à ditadura que foi implantada em abril de 1964. Para isso, a gente tem uma série de depoimentos que vão ser tomados agora, de manhã, que vamos ouvir. Na parte da tarde, temos mais algumas outras pessoas que vão depor e, ao final, nós vamos fazer essa análise da ligação, da conexão ainda existente entre polícias militares e a estrutura do Exército Nacional. Para a gente começar essa audiência, vamos ouvir o Tenente-Coronel Osni Santa Rosa, que a gente convida a fazer parte aqui da mesa. Por favor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, qualificação, seu nome completo, RG, etc. e tal, para registro na gravação e depois contasse a sua experiência. Bom, embora eu já conversei bastante aí, meu bom dia a todos. Meu bom dia. E já estou há alguns anos aposentado das duas atividades que eu tive, a de professor e a de policial. E, hoje em dia, eu fico mais no computador, internet, estou desatualizado desse negócio de falar em público. Foram muitos anos, mas agora também foram muitos anos que eu não tenho mais esse tipo de atividade. O meu nome é Osni Geraldo Santa Rosa. Tem uma rosa? É rosa para todo lado. E eu nasci aqui em São Paulo. O que mais que quer dizer a minha identidade? Local de residência, né? Residência, etc. Bom, eu moro num bairro, um bairro comum aqui em São Paulo, que se chama Vila Jaguara. É ali, no começo prático da Vinha Anguera, no quilômetro 12 e meio de um lado, Vila Jaguara, e do outro lado do Parque São Domingos. Eu moro ali desde criança. Quanto é a sua experiência, então? Quanto é a sua experiência? Então, como eu tive dois casos, eu sei que é melhor quando a gente não lê alguma coisa. Mas eu, sinceramente, fiquei com receio aqui de fazer uma confusão. Então, eu fiz umas anotações aqui. Então, por essa anotação, eu acho que eu deixo mais claro a coisa e ela vai correr mais rapidamente. Então, eu só faço um preâmbulo, que eu não escrevi aqui. Eu, como adolescente, eu estava até, por volta dos 17, 18 anos, estava até estudando numa escola pública de alta qualidade, famosa, chamava Colégio Anhanguera. Ele existe ainda, mas não é como era antigamente. Mas eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu com o meu avô, por sinal, na outra ditadura, na D30, em que meu avô italiano, depois de muito sofrer, tanto na Itália como aqui no Brasil, ele tinha conseguido montar uma empresa. E por uma decisão, que eu não vou entrar em detalhes, do governo do Getúlio Vargas, e alguma coisa também lá familiar, que eu também não quis ficar sabendo detalhes, ele perdeu tudo. E eles vieram para cá, um pouquinho antes de eu nascer, sem nada, zero. Zero, 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 zero. Aí meu avô também começou a beber e tal. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu pus na cabeça uma coisa que também quase me matou, a de reerguer minha família. É coisa de adolescente, né? Falei, vou reerguer minha família. Aí eu trabalhei numa fundição, grande fundição, mas eu fiquei sabendo ali, meu chefe fala, aqui você não tem futuro, não tem escola. Eu gostava da fundição. Mas aqui, escola é só no Rio de Janeiro e tal. Bom, eu pedi demissão. Houve também umas questões políticas lá, que também não vem ao caso, que também influíram, mas o principal foi isso. Eu fiquei tão chateado. E aí o meu futuro sogro, eu namorava com a minha, era da Guarda Civil. E mais uns, dois classes distintas da Guarda Civil que eu fiquei conhecendo, souberam da minha sogra e me aconselharam a entrar na Guarda Civil de São Paulo, que não é essa do município, era estadual. Eu cismei de fazer os exames, aí a minha vida entortou de vez, porque eu demorei uns seis, sete meses, era comum isso, para ingressar na Guarda Civil. Aí perdi, estava no terceiro ano do Colégio Anhanguele, complicado e tal, perdi tudo. E aí eu falei, bom, eu vou entrar nessa Guarda Civil, vou tentar fazer de tudo, agora não tem mais jeito. E vou ficar uns dois ou três anos e aí eu vejo o que eu faço, até porque eu achava que eu estava muito inocente para enfrentar o mundo, que então eu já estava conhecendo. Na Sofungi, a empresa metalúrca, eu chorei várias vezes, a gente chorava escondido, porque o homem não chorava e tal, porque eu via coisa ali, eu vi que o mundo não ia ser mole. Aí eu ingressei na Guarda Civil, então aqui eu, por um pouco, entro aqui nesse apanhado que eu fiz e que eu vou me aproximar dos casos que são mais característicos para essa reunião. eu estava com 27 anos agora, acabava de ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo e receber a graduação de primeiro sargento, uma vez que eu era a classe distinta da corporação, a extinta Guarda Civil de São Paulo, que também foi uma violência. Naquele tempo, quem queria ter participação política ou ficava do lado dos Estados Unidos, do sistema capitalista, ou ficava do lado da União Soviética, socialista. Eu não gostava, como não gosto do capitalismo, não acho um sistema para uma espécie que bate no peito dizendo que é a mais inteligente que existe. Eu acho ele terrível, mas eu acho que é uma fase mesmo que a humanidade tem que passar. E também não vejo só mal no capitalismo. Eu não gosto dele, mas tem alguma coisa de bom. Também não me sentia confortável pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, mas, tanto no meu bairro como na Guarda Civil, conheci a boa parte dos que pertenciam a essa organização que estava na clandestinidade. No bairro participei de algumas reuniões e frequentava sempre que podia a associação de classe da Guarda Civil, de Guarda Civis, né? Quer no bairro, quer na associação, era forte a participação do PCB. Antes de 64, estava ilegal, mas era consentido. Pode ser que eu tenha algum errinho em tudo isso aqui, viu? Pode ser que tenha algum errinho nessas coisas aqui. Eu fui escrevendo. Na Guarda Civil, ninguém ficava fiscalizando. Eu conhecia até os de mais alta hierarquia no chamado Partidão, tanto na... isso dentro da corporação policial. Eu cheguei a ver até o civil que fazia a ligação do núcleo da Guarda Civil com as esferas superiores do Partidão aqui em São Paulo. Por sinal, tem um investigador que fez um livro que eu tenho hoje que mostra um organograma do Partidão que demonstra que era... pelo menos, se você olha o organograma, era um negócio fantástico. Um civil de nome Nelson Tassi, apelidado de Lúcio, atuava no bairro que eu morava. Dava uma assistência lá do Partidão. Quando ocorreu uma cisão no PCB, ele pendeu para o lado que queria a luta armada. Quando foi preso, me mencionou, uns dias antes dele ser preso, a gente se encontrou no ônibus. E eu até falei para ele, pô, esse negócio de luta armada não vai dar certo, não tem como vencer o exército e tal. Entendeu? Ele falou, mas é um negócio de luta armada e tal. Bom, aí nos despedimos e cada um seguiu sua vida. Daí a pouco ele foi preso e me mencionou na Operação Bandeirantes dizendo que eu era afiliado a uma organização terrorista chamada RIDE que eu nem sabia da existência. O Nelson sofreu muito. Tempos depois, anos depois, o vi no Largo São Bento. Eu estava no ônibus e eu reconheci ele. Parece que ele tinha uma banca de jornal ali. Ele andava que nem um gorila, pois sua coluna vertebral foi prejudicada definitivamente. Não conversei com ele, eu estava no ônibus. Fiquei sabendo através de outras pessoas, eu quero dizer aqui que eu estou aqui tentando por a verdade mesmo, porque nem para mais, nem para menos. Se aqui tem alguma inverdade, não é por minha, nem para um lado, nem para o outro, não é por minha vontade, viu? Eu, eu, aliás, eu tenho uma dificuldade enorme de mentir. Se eu mento, daqui a pouco a pessoa já descobre. Fiquei sabendo através de outras pessoas o provável motivo para ele ter mencionado o meu nome aos algózes. depois fiquei sabendo que era uma tática. Porque a gente na polícia uniformizada não tem jeito, por exemplo, para investigação, não aprende isso aí. Se eu tivesse ido da polícia civil, eu sabia por que que ele tinha falado o meu nome. Eu fui saber isso depois. Era ingênuo nessa parte. Estava eu trabalhando num órgão burocrático perto da antiga sede da Guarda Civil, ali no bairro de Higienópolis, quando veio uma equipe do antigo Serviço de Informações da Guarda Civil e me prendeu. me levaram para a sede de lá para a UBAM. O ambiente não podia ser pior. Gritos de dor em meio a um som musical, guerra psicológica, comida péssima e a gente não tinha certeza que não estava envenenada. Levei choque nos dedos, nas mãos, e com a cabeça coberta várias vezes alguém me disse que tinha chegado o meu fim. eu até sei de quem era a voz, de quem era a voz, mas, como a gente não tem certeza absoluta, não posso mencionar. Felizmente, já morreu. Ele tinha sido meu colega em vários cursos na Guarda Civil. naqueles dias, uma equipe esteve em minha casa, na do meu sogro, que era a Paralela, e agiu violentamente a ponto de minha sogra e minha esposa ficarem convencidas de que o senhor Eupídio Pavone, avô de minha esposa, enlouqueceu. Daquele tempo em diante, ele não melhorou mais até morrer. Foi internado e morreu a seguir. Creio que, após 10 ou 12 dias, isso realmente eu não me lembro, fui levado para o subsolo do quartel-general da Polícia Militar no bairro da Luz. Foi tão ruim ficar preso ali que eu acreditava ter ficado 6 meses, quando foram só uns 15 dias. Aqui eu quero dizer que a chamada fusão da Guarda Civil com a Polícia Militar não foi uma fusão. A fusão só foi no nome. E hoje, acho que ainda hoje ainda tem uma bandeirinha da Guarda Civil na mesa do Comandante-Geral. E isso demorou, demorou muitos anos. E sabe quando mistura a água e o óleo? Era, embora uma vez um coronel falou numa aula, era a mesma coisa. Um tinha três, era a primeira classe e o terceiro sargento. O outro era a segunda classe e era cabo. Mas não era isso. Eu não quis falar nada porque eu já estava meio, nessas alturas desse curso, já estava meio marcado. Falei, vou criar caso aqui. mas eu achei impressionante um cara com uma hierarquia daquela, um tenente coronel falar uma besteira daquele tamanho. Porque não é só esse negócio do papel e a farda. Tinha um ingrediente ali, embora a Guarda Civil foi criada na Força Pública, né, elas eram diferentes. Cada uma com seus defeitos e as suas qualidades. A Guarda Civil seguia as regras da polícia inglesa e a polícia militar, a Força Pública, as regras da polícia francesa. Inclusive, um sargento matou um coronel, deu um tiro no coronel aí na luz, já tem uns cento e poucos anos. Isso era bom que todo mundo pesquisasse. Eu até escrevi sobre isso, não sei se ainda está na internet. Deu um tiro de fuzil, parece, num coronel aí, porque eles eram muito, um militarismo puro mesmo. E tinha gente que não gostava daqueles coronéis aqui, mas o governador queria, né? Aí um sargento matou um coronel aí. Foi um dos casos que mesmo naquela época repercutiu em boa parte do mundo. Aqui, para aliviar um pouquinho, eu gosto de escrever muito, mas eu não gosto de escrever, não tenho o dom para escrever poesia, mas na cela lá do QG, eu escrevi uma poesia que até hoje me comove. Vou passar para vocês rapidamente, porque é curtinha. Era o mês de maio, manhãs de maio, manhãs frias de maio, deu um fio seco e agradável, manhãs nubladas de maio, com o sol rompendo através da névoa. Eu gosto de ver do alto das colinas, é onde eu moro, né? Esse belo espetáculo natural. E não vejo a hora que chega o mês de maio, mês das mães, mês das noivas. Ah, ele chegou, ele chegou, mas eu não vejo nada. Estou preso. E desta cela não se vê nada, não se vê nem o sol, nem as estrelas de madrugada. Sabe-se que o dia está chegando somente pelo toque da alvorada. Esse rascunho eu tenho em casa que eu não tinha papel, era duro de encontrar as coisas, né? então escrevi num pedaço de um jornal e passei aqui. Consegui ter um breve contato nesses dias no subsolo lá do QG com alguns dos meus familiares que viram que eu estava mal, porém vivo, que realmente a vida correu sério risco. de lá fui levado para o serviço reservado 3 para onde foram transferidos os componentes do antigo serviço de informações da Guarda Civil. Eu pensei que eu tinha ficado lá seis meses, mas não foi isso. Acho que foi uns 15, 20 dias, mas foi tão ruim que eu fiquei charopito. O serviço de informações da Guarda Civil ficava dentro do prédio da polícia militar, do presídio da polícia militar Romão Gomes, mas não tinha nada a ver com esse órgão. Me colocaram numa pequena cela bem próximo de alguns policiais militares criminosos da mais alta crueldade. Eu me lembro que tinha dois lá, que eles tinham algemado dois colegas de patrulhamento, eles patrulhavam com a viatura na zona norte. eles prenderam dois colegas e puseram fogo na viatura. E eu estava perto deles lá. Deu uma janela, eu podia rever naquela situação dramática o lugar onde passei os melhores anos da minha vida, a invernada do Barro Branco no Tremembé. Os fatos não negativos desse período foram poucos, mas importantes. eu continuava vivo, meus familiares podiam me visitar uma vez por semana, uma tia minha que ainda morava lá próxima, sempre que podia me enviava uma marmitinha bem feita, feita com carinho, e a minha esposa continuava recebendo normalmente meu salário. O salário era, então, de primeiro sargento. então, eu tinha esposa e três filhos que passaram um aperto muito grande lá, naquela época. Mas, nesse momento, ainda minha mulher recebia. Conforme dizia o próprio chefe daquela repartição, o terrível tenente Piazza, esse Piazza, o nome dele era famoso, eles tinham vários na polícia, mas os outros não tinham essa fama, não. Agora, o mais velho, o tenente Piazza, meu Deus do céu, alguém interrogado por ele, seria assim, uma coisa terrível. Nossa, ele e alguns outros ali. Mas, ele não tinha nada comigo ali, só estava me guardando, né? Eu estava, ele dizia, você está preso por um comandante, sem nenhuma base ilegal. Aí, eu falava para ele, mas o que eu posso fazer? Inclusive, uma vez, me trancaram para fora, me esqueceram para fora lá da cadeia e eu tive que apertar a campainha para entrar. Porque eu não tinha, por que eu ia fugir? Não dava, ia só piorar a situação. Essa repartição só me mantinha preso. Mesmo assim, me doeu muito quando, nos primeiros dias, sem nada saber sobre mim, alguém gritava. Isso que eu, quando eu vejo jornalistas, muitas vezes falando de alguém sem conhecer bem, me arrepia, porque muitas vezes o sujeito fala as coisas sem conhecer o processo, a causa direito, é algo que a gente precisava combater. Aí, eu escutava lá da minha cela, cuidado com o Santa Rosa, ele é muito perigoso e tal, isso aí me doía, porque eles não sabiam do porquê que eu estava preso. Sabiam que era caso político, mas não sabiam o que que era. Eles não, ele não era, ele não era eles ali, aqueles caras que tinham feito o processo. Então, isso aí me machucava demais. E aí, eu estava ficando doido naquela, já não andava muito bom, eu estava ficando louco naquela celinha lá, porque não trabalhava, não dormia. Era, era muito difícil a coisa. E aí, eu tive que implorar para trabalhar, mas eles falavam, aqui o seu serviço que tem não é passageiro. Eu falava, pô, mas eu não falo, depois que já a coisa foi amanhã, encontrei algum conhecido e tal, porque eu trabalhei perto do serviço de intendência da Guarda Civil. Eu trabalhava no hospital e a sede deles era ali, então eu encontrava com eles. Um dos mais terríveis era o Caperuto. Nossa, mas o Caperuto, comigo não tinha nada, inclusive, depois de algum tempo lá, a gente batia bom papo durante a noite, mas ele era terrível. Aonde ele ia para investigar, uma noite, inclusive, um senhor lá, um negrão, não queria falar o que tinha acontecido, não era caso político. Uma hora ele levantou assim, arrumou a calça, a gente estava conversando, porque ele era cheio de calça, ele falou, estou cansado de ver esse negão enrolando. Aí eu fiquei lá, só escutei, ou ele dá um tapa na orelha do negão, o negão subiu e desceu e já falou tudo. O Caperuto era demais. Tanto é que ele já estava aposentado, a polícia chamou ele para continuar trabalhando nesse serviço. Aí eu também consegui, até, é engraçado, eu pedi para varrer lá, limpar o chão, e eu tinha que falar para as pessoas que iam investigar, que iam, sei lá, depor e tal, eu falava, vó, joga um cigarrinho aí, joga um cigarrinho aí, uma coisa aí, faz uma sujeirinha aí, porque senão eles me punham na cela de novo, né? E ali foi passando. Quando veio o julgamento, não, depois de longos quatro meses, recebi ordem para retornar ao trabalho. Só que o processo criminal ocorria na segunda auditoria da Justiça Militar, na aeronáutica, não? Esse caso ficou enigma na minha vida, porque o que eu sinto é que o comandante, parece que é o tal de general Confúcio, ele me manteve preso, quatro meses, e depois me mandou voltar a trabalhar. Ficou assim, um negócio meio esquisito, que dali, eu não sabia bem o que ia acontecer comigo. Mas, não saiu o conselho de disciplina, eu voltei a trabalhar e já lutar porque eu tinha direito à promoção à segunda tenente. Já comecei a trabalhar para ser promovida à segunda tenente. Mas o processo criminal continuou. Quando veio o julgamento, fui condenado a dois anos. Num jornal, deu 20 meses. Brincadeira. Deu muito mais, eu não me lembro bem, mas eles erraram no número. Teve parente meu que ficou, ficaram preocupados quando veio, que era uma eternidade a prisão. Aí, sim, fui mandado por Romão Gomes. Aguardei preso, sofrendo o perigo de ser assassinado naquela prisão, pois havia alguns criminosos sanguinários ali. Depois de oito meses, tempo em que datilografei milhares de ofícios porque eu trabalhava na secretaria, fui julgado no Superior Tribunal Militar e a pena reduziu para oito meses. Fui libertado e voltei ao trabalho. Até hoje, não entendi o porquê daquela prisão de quatro meses no serviço reservado, três. imagino duas hipóteses, mas fico só na imaginação. Passei a lutar para conseguir os documentos que me possibilitariam ser promovido a segundo tenente. Quando, anos mais tarde, veio a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal, dei a entrada na documentação. Foi difícil conseguir a promoção que viria com elogios caso a história não fosse aquela acontecida. Uma vez que eu tinha conseguido média final no curso feito durante o ano de 1968, ainda na Guarda Civil, eu consegui o terceiro ou quarto lugar numa turma de 35 com média quase 10, o que foi muito difícil porque tinha que ir nos exames, nos 30 exames tinha que ir para tirar 10. Aí você conseguia tirar 8 ou 9. a nota era muito importante para as promoções seguintes. E a corporação não queria que eu fosse promovido, agora a Polícia Militar, no quadro de combatentes, que é o melhor para promoções. Eles queriam que eu fosse para o quadro de administrativo. Mas eu briguei bastante. Quando ocorreu a promoção, eu estava trabalhando num prédio anexo ao quartel general, ano 1975. O coronel que chefiava a administração do quartel general, oriundo da Guarda Civil, que a gente pode dizer que ele gostava de conversar comigo, que ele era um coronel que a gente podia chamar de nacionalista, que me conhecia e não tinha simpatia pela direita, me requisitou para trabalhar com ele. A sessão que eu assumi ficava bem próxima daquela sala horrorosa que fiquei preso cinco anos atrás. um dos dois meses, os dois meses depois, ele, tudo indica sabendo o que ia acontecer, pediu passagem para a reserva. O outro, que assumiu interinamente, tinha uma postura diversa. Logo nos primeiros dias, me perguntou se eu tinha medo de ser preso novamente. Ao que eu respondi, sim, claro. prisão, eu falei, prisão não dá. Nem cachorro gosta de ficar preso. Pessoa normal não gosta de perder a liberdade. Esse, ele também era oriundo da Guarda Civil, um major, mas, pouca gente acho que gostava de se enviar. Felizmente, já se foi. Ah, não dá. É melhor, já morreu mesmo, né? acho que não dá para ficar falando desses caras. Eu não gosto nem de lembrar do nome dele. Até a foto que eu tinha com ele, que ele que me fez a solidariedade de formatura, eu piquei em mil pedaços e joguei no lixo. Pois, no dia seguinte, ainda na reunião do meio-dia, veio uma equipe do Doicode e me levou. O ambiente geral no país, sobretudo em São Paulo, estava gravíssimo. Dias atrás, havia ocorrido a morte do Vladimir Herzog. Não estou fora do negócio do tema, né? Então, também. Dias atrás, havia ocorrido a morte do Vladimir Herzog, muito propalada pela imprensa, mesmo temerosa, e a do tenente José Ferreira da Almeida, cujas notícias eram de que tinha sido simplesmente trucidado. Oficiais conhecidos meus passaram na frente de minha repartição. oficiais presos, né? Lembro de dois, ambos oriundos da Guarda Civil. O coronel Vicente Silvestre e o segundo-tenente Ranufo de Moraes Peloso estavam em péssimas condições. Dias depois, fiquei preso com eles e pude ver que o coronel estava com um dos lados completamente enegrecido, que o coronel foi colocado realmente no pau de arara, né? O coronel colocaram, pelo que eu fiquei sabendo, porque o corpo dele ficou todo preto, num lado assim ficou todo preto. O Ranufo, com certeza, foi colocado na chamada cadeira de dragão, porque ele me contava ainda traumatizado com tudo que tinha acontecido. no DOI-CODE, a única diferença que havia dessa e da outra vez é que eu estava no meio de colegas, muitos colegas, choros, gritos, boatos, músicas. Pude ver alguns em estado lamentável. Um deles foi o Zaqueu Alves de Oliveira. O Zaqueu, eu que gosto de vasculhar dicionário e tal, eu não consegui até hoje definir bem como o Zaqueu. Talvez a palavra melhor seja torpor, que eu da minha cela eu via dele e parece que ele saía, como se saísse fogo da cara dele, do rosto, porque eu só vi o rosto. Mas é uma imagem que não me sai da cabeça, mas eu realmente não consigo descrever bem. Fiquei preso com o coronel José Maximino de Andrade Neto, que tinha sido da Força Pública. me lembro que ele levantou a calça da perna esquerda e apertou a barriga da perna com o dedo, mostrando que o músculo não retornava, demonstrando, segundo ele, um estado de diabetes elevado. Ele me disse mais ou menos assim, Santa Rosa, eles vão me soltar, mas eu não vou chegar vivo em casa. se coincidência ou não, o fato é que ele morreu logo após ser liberado, conforme fiquei sabendo. Além da parte psicológica, sofri torturas físicas, mas menos do que da vez anterior. isso se deveu à substituição do coronel Ednardo Davi Amelo do comando do segundo exército? General. General. Na polícia militar não tem general, né? Então, depois eu vou corrigir aqui. Mas a história foi essa mesmo, né, o coronel? A morte do jornalista Elzog acirrou a disputa pelo poder maior e, para o nosso bem, venceu a parte mais amena. Alguns dias depois, um grupo grande de sargentos e oficiais, numa verdadeira ação bélica, foi levada para o segundo batalhão de choque. Se eu não escrevo isso aqui, é difícil, né? Embora eu não estou entrando em muitos detalhes, eu ouço fazer uma confusão. Uma verdadeira operação bélica foi levada para o segundo batalhão de choque, que é ali onde quase enfrenta a cavalaria, ali na luz, ali. Depois, os oficiais e eu entre eles foram colocados numa sala do regimento de cavalaria. Permanecemos ali durante 50 intermináveis dias. Nós não aguentávamos mais sequer sentir cheiro de cavalo. Por muito tempo, eu não queria ver cavalo na minha frente. As esposas e parentes próximos visitavam, mas eram tratadas que eu também tive uma certa dificuldade de achar um nome, uma palavra correta, eu sou meio perfeccionista nesse negócio, mas assim, um certo desdém, sabe? A minha esposa não gostava de ir lá não, porque é como se fosse gente de terceira, quinta categoria, né? Foi aberto para os que eram da ativa o processo chamado de justificação e fomos banidos da corporação. Novamente, para mim, tive que contratar advogado, mal tinha acabado de pagar do primeiro caso, contratar advogado novamente por causa desse novo caso. Aconteceu várias vezes de eu ter que lembrar algum oficial da ex-força pública o caso do coronel Miguel Costa, um dos raros oficiais da Polícia Militar com o título de general. Isso acontecia quando um ex-colega, porque aí eu estava já expulso, demitido na corporação e eu tinha que ir lá no quartel general para arrumar os documentos, umas três, quatro vezes e vi coisas bem chatas e alguns colegas que realmente eu senti que ficaram tristes com aquela minha demissão, mas vi muito sujeito safado sem vergonha. Isso acontecia quando o ex-colega me dizia que eu jamais retornaria à corporação, pois isso nunca tinha acontecido com componentes emitidos por questões políticas. Aí eu falava para eles, olha, eu vim da Guarda Civil, você me desculpa, eu vim da Guarda Civil, mas você sabe menos a história da PM do que eu. É, por quê? Eu falei, você não sabe a história do Miguel Costa, você já ouviu a história do Miguel Costa? Porque o Miguel Costa ele foi da Cavalaria, ele desceu pau em trabalhadores aí no centro da cidade e depois reconheceu que os trabalhadores estavam com razão e tal, e se juntou a Luiz Carlos Prestes, né, e os dois comandaram a longa marcha. Vamos dizer, eu estive relendo até o livro lá, o Luiz Carlos Prestes tinha também participação militar, era um hábil estrategista, mas também ficava na parte, vamos dizer, mais política, embora ele não tinha nada de ideologia, na época ele foi se tornar comunista muito tempo depois, depois do final da marcha, né, que dizem que foi a mais longa marcha militar da história, mas é um episódio que devia o brasileiro conhecer. E o Miguel Costa ficava mais assim no dia a dia. E o Miguel Costa entrou em guerra com muitas polícias aí, né, polícias pelo Brasil. E depois ele voltou para São Paulo e ao mesmo tempo foi promovido, foi reingressou, foi promovido coronel, foi secretário da Segurança Pública, comandante-geral da polícia e fundou o Partido Liberal aqui em São Paulo. Isso eu estou falando de cabeça. Hoje em dia é fácil de pesquisar melhor pela internet aí. E recebeu o título honorífico de general. Parece que são quatro na polícia militar, ele é um. Eu fiquei fora da PM de 76 a 86. Nos primeiros anos minha situação ficou difícil demais. Eu tinha esposa e três filhos pequenos. Pagava aluguel e estava fazendo faculdade. Também me prejudicou muito na faculdade essas prisões aí. Não arrumava emprego por três razões. O período estava fraco de empregos, não tinha uma especialidade que possibilitasse um salário mais ou menos perto do que eu ganhava como tenente. E parece que a gente tinha uma doença pegajosa. Eu até brinco, se eu fosse ser entrevistado no oitavo andar de um prédio e o chefe, o dono da empresa soubesse que você tinha tido problema com a ditadura, os dois ou um deles ia ser jogado ou se atirava lá de cima do oitavo andar. Porque eram, todos temiam a ditadura. Então, estava muito difícil conseguir um meio de sobrevivência. então, eu até lembro um personagem do Jô Soares, eu vivia de bicos, um bico aqui, fazia outro bico ali e ia vivendo. Depois de algum tempo, graças à luta de homens, esses sim, eu faço questão de ressaltar aqui, D. Arms e o Rabino Sorel, a quem renda homenagens, o governo do Estado decidiu considerar mortos, nos considerar mortos e nossas esposas viúvas de maridos vivos, que é, por incrível que pareça, isso está previsto em lei. Eu, até então, não sabia, né? E concedeu uma pensão para elas. Isso foi fundamental para que atravessasse, para atravessarmos aquele período. Esse negócio de marido vivo pode ser até que veio lá do tempo da guerra do Paraguai. Esposa de viúva de marido vivo. No Poder Judiciário, o processo foi andando lentamente até chegar no Supremo Tribunal Federal, onde também foi absolvido, se não me engano, por unanimidade. Parece que os dois foram por unanimidade. Retornei à Polícia Militar, pedi, não quis mais ficar no quartel general, porque eu tinha sido sempre datilógrafo e até para ser escrivão de gente de alta patente, eles me convocavam, porque não tinha, né? Então, eu falei, não, não, chega de quartel general. Aí, eu fui implantar, o que me dá até um certo orgulho, né? Um batalhão muito complexo, que é o 20º Batalhão, sediado em Barueri, que tinha uma área maior do que a cidade de São Paulo, que é grande, hein? Mas, hoje, tem outros batalhões na região. Um batalhão de área maior que a área de São Paulo foi muito trabalhoso, mas foi gratificante. Eu gosto de analisar as coisas com uma certa frieza e eu vejo dentro da nossa sociedade que tem que ter polícia. E eu gosto do trabalho dos patrulheiros. Gostava mais dos guardas civis, né? Mas, eu vi tanto guardas civis como soldado e cabo cometendo atos que eu me repugnaram, mas vi verdadeiros heróis também, sabe? Ali, nessa época de enchente, eu vi muito soldado, cabo, pondo a vida em risco para salvar pessoas, porque Barueri ali dá uma cheia violenta, né? Itapevi. E a gente tem que reconhecer que no meio de... Sempre tem ruim e tem bom, né? Eu vi sujeito que fazia ação que me arrepiava. Arriscar mesmo a vida para salvar pessoas. Muitas vezes, sem meios. Pedir barco emprestado, essas coisas assim. O patrulheiro, se ele for bem formado, bem treinado e tal, ele pode ser o chamado anjo da guarda do povo pobre, porque é difícil uma organização, não tem praticamente uma organização que chega no povão. Eu teria muitos exemplos. A justiça, você pedir juizado de menor, uma hora não tem viatura, outra hora não tem motorista, outra hora não tem motorista, outra hora não tem gasolina, não vai. Quem vai e chega é o patrulheiro da polícia militar. Hoje em dia, né? Acabou a guarda civil de São Paulo. Recebi duas promoções, que me eram devidas. Em 89, fiz o curso denominado CAO, que me deu promoção a major. Nesse curso, voltei a sofrer consequências agora veladas, em decorrência das questões do tempo da ditadura. Não abertamente, lógico. Eu estava contando o caso aí para eles aí, o caso curioso, mas que não caberia aqui nesse espaço aqui. caso que ficou provado que alguém queria me prejudicar lá dentro do curso. Aliás, me prejudicou, né? O que me deixa chateado com a comissão de anistia, que eu fui coronel, tiraram o meu coronel, mas eu acho, analisando o meu caso, tentando ser, analisar friamente, eu tinha direito de ser coronel, mas não querem dar a minha patente de coronel. por pouco, muito pouco, não me reprovaram por minha monografia, sendo que ela foi, está aqui escrito, meses depois, utilizada pelo comando geral, que somente a mudou de nome. E o comando geral usou minha monografia por uns seis meses, só mudou o nome. E lá, o coronel que atendia para a direita, depois de anos, quis me reprovar. Me passou com cinco. Creio ter sofrido boa parte de um fissão superior, pelo menos, certa dose de perseguição. Em 92, compondo a tripulação de um dosiólogo mais importantes, voltei para o quadro do general ali, naquela época da corporação chamada CPI, Comando de Policiamento do Interior, pedi passagem para a reserva. Eu estava exausto. Aí, ocorreu outro fato que me dá o que pensar. Fui promovido ao último posto da hierarquia militar, quer dizer, coronel, e algumas semanas depois, essa promoção foi revogada. Bom, pessoal, se eu atingi os objetivos ou não, meu depoimento é esse aí. Quer ver? Bom, queria que o senhor detalhasse um pouco mais quando o senhor estava lá no DOI-COD, qual foi a sua ligação nas celas com o coronel Maximino para poder explicar melhor essa situação? Porque sempre foi contado que ele morreu a caminho de casa. Mas as torturas que ele deve ter passado e as condições de abandono em que ele ficou com a saúde debilitada, eu gostaria que o senhor pudesse descrever isso melhor para a gente registrar. Eu quero te dizer que foi uma coisa meio rápida, né? Foi uma coisa meio rápida. Ele, a gente ficou na mesma cela, ele estava numa cadeira, sentou numa cadeira e me chamou, eu estava assim do lado, ele falou, Santa Rosa, Santa Rosa, veja aqui como eu estou, veja aqui. Aí ele ergueu a calça, olha como eu estou, aí ele apertou assim a barriga da perna e a barriga da perna não voltou. Sabe como a ideia de acontecer com o peixe já meio passado da hora de ser consumido, né? Aperta e a pele não tem aquela elasticidade, né? E ele falou assim, eles vão me soltar, mas acho que eu não vou chegar vivo em casa, não. E daí não sei mais nada. Entendeu? Aí só ouvi dizer o que todo mundo ouviu. Opa! Com relação ao tenente José Ferreira de Almeida, o que o senhor viu para a gente... Não, quando eu entrei lá, o José Ferreira de Almeida e o Vladimir Exog, já tinha ocorrido o caso deles, né? O que eu fiquei sabendo de outros colegas que estavam lá é que do Exog, não. do Exog e não fiquei sabendo nada lá dentro, né? Só sabia... Eu soube que ele tinha sido morto lá antes de eu entrar, né? Agora, o José Ferreira de Almeida, o que eu fiquei sabendo, assim, é que eu pus a palavra, ele foi trucidado. O senhor não chegou a ver o... Não, não, não. Ele foi... Ele foi trucidado. Ele foi... Foi arrebentado. O negócio do José Ferreira de Almeida, eu, por muito tempo, ainda fiquei com aquele... Sabe, só de ouvir falar, e até hoje a gente ainda tem um pouco dessa... Não gosta nem muito de ficar lembrando isso aí, mas o caso do coronel, do Ferreira de Almeida, ele foi... Ele foi barbarizado. E a P2 da Polícia Militar ou da Guarda Civil também, como é que foi o procedimento dela nesse processo todo, nas duas prisões que o senhor teve? A Guarda Civil, era engraçado, ela não tinha... Dava a impressão que ela não estava nem aí com quem pendia para um lado ou pendia para o outro, né? A gente chegava lá para trabalhar, trabalhava, e trabalhava muito mais. Eu acho que um Guarda Civil, índice de policiamento, ele valia para uns 4, 5 soldados. Isso eu não falo com mágoa nenhuma nem de outra. É o que eu percebi, que muita gente percebeu. A extensão da Guarda Civil, para nós, não foi nada bom. Foi bom para alguns que pegaram promoções de coronel e tal. Para a maioria, não foi bom. Para uma parte da Polícia e da Força Pública, também não foi bom. E para a sociedade como um todo, não foi um negócio acertado. Eu quero até dizer o seguinte, um pouco antes, por volta de 60 e tal, eu, além de novo, eu era um simples Guarda Civil, mas eu ouvia falar que teve uma... um pessoal da Inglaterra, chamado talvez por... o governador, e eles fizeram um apanhado de como deveria ser a polícia em São Paulo. Dizem, nunca havia o documento, talvez esteja até em algum lugar, que eles propuseram um negócio diferente do que aconteceu depois em 70. haveria um grande corpo de policial, policiais, uma corporação só. Essa corporação queria uma parte uniformizada e uma parte civil, que seria a polícia civil, mas sempre dentro da mesma corporação. Ou seja, um investigador aprontava alguma coisa lá na função de investigação, a punição mínima que ele tinha era voltar e botar farda, que ele com farda, com uniforme, a hierarquia funciona mais. Então, teria uma corporação civil uniformizada sob um rígido regulamento, mas não militar, não sob a erguidade militar, e o pessoal da polícia civil. Eu não me lembro o que eles falaram, o boato que saiu, sobre os batalhões de choque. Isso eu não me lembro, então não posso falar. Mas não tem como viver, infelizmente, na nossa sociedade sem batalhões de choque. Tanto é que na guarda civil também tinha uma companhia de choque. Agora, com relação ao serviço reservado, chamado P2, da Polícia Militar, como é que foi o procedimento o tempo inteiro da sua prisão? O que eu fiquei sabendo posteriormente é que, bom, na guarda civil o serviço de formações até onde eu sei, não tinha ordem para vasculhar casos políticos. Não tinha nenhum caso, nunca fiquei sabendo nenhum caso que eles fiscalizavam. E outra, era pequeno, o serviço de informações da guarda civil era pequeno. E nas unidades não tinham, nas unidades da guarda civil, não tinha P2, não tinha essa organização da Polícia Militar. tanto é que o nosso, eu trabalhei um tempo no agrupamento, porque eu disse, eu era datilógrafo, sempre era chamado para datilografar. Eu trabalhei muito aí na Vila Mariana, três anos no agrupamento, o agrupamento equivalia a um batalhão. No nosso agrupamento, trabalhava, não chegava a dez pessoas. Você vai num batalhão, na parte burocrática, tem gente para caramba, porque a Polícia Militar é muito maior, gigantesca, e sob a égide do militarismo, era toda a lei do militar, é da guarda. Então, ela se torna mais burocrática. Por exemplo, um guarda civil não aparecia durante 30 dias, ele era demitido. Se ele voltava com argumento, abria uma sindicância e alguém ia ver se ele retornava ou não. Na Polícia Militar já dá crime, já dá crime militar, IPM. Então, tudo é mais burocratizado. Mas com relação à sua prisão, tiveram alguma atuação? Não, na guarda civil. A P2 da PM. Da PM, toda a unidade tem os P2. Sim, mas na sua prisão teve alguma atuação? É isso que eu pergunto. Não, não. Da P2, ali não houve, não houve, não ocorreu um caso e nem tinha P2 ainda, porque estava recentemente. Ainda estava sendo formado. E no outro, e no outro, foi diferente. No outro, aconteceu o seguinte. Nos dois casos, eu fui falar de mim lá nos órgãos de repressão. Eu, por exemplo, eu, quando eu fui preso a primeira vez, eu podia ter aberto o bico e falar que eu conhecia todos os comunistas da Guarda Civil. mas, como ninguém perguntou, nem me bateu, nem me judiou, fiquei quieto. O Tassi falou de mim sem motivo e um outro guarda foi preso e foi falar que eu tinha tido uma reunião na minha casa. Mas foi um caso engraçado. Eu acho que o Zé Ferreira de Almeida queria falar comigo e ele pegou esse guarda, pegaram um fusquinha e foram na minha casa. Eu estava tomando um sol, assim, na minha varandinha e eles pararam e falaram assim, oh, Santa Rosa, você aqui, que coincidência, tal. E minha mulher já era traumatizada com o negócio político e é lógico que eu também estava ainda, e eu também estava percebendo, aliás, que o mar não estava para peixe, a coisa estava grave. E aí eu falei, oh, pô, entra aí, toma um cafezinho e tal. E aí conversamos um pouco lá sobre futebol e tal, porque minha mulher se conversasse com ela lá de, embora ela também era nova, eu acho que ela saia com a vassoura de todo mundo, porque ela tinha medo de tudo isso. Então, conversamos um pouco ali de coisas completamente diferentes de política e eles foram embora. Daí, um tempo, ele foi preso e esse soldado falou que tinha tido em casa uma reunião política, senão eu não tinha sido exonerado na segunda vez, porque a lei que tinha até pena de morte, um artigo próximo do que eu estava falando em pena de morte, também dizia que em seis anos, se o caso não aflorasse, por aquela lei estava extinto. Mas, como ele falou que eu tinha tido reunião e eles acreditaram nele, eu, na minha defesa, não adiantou nada, eu fui exonerado. Aliás, vinha a carta marcada para ser exonerado mesmo. Acho que, de qualquer maneira, ia ser meio difícil de sair, porque vinha a ordem. Eu lembro que o coronel que me indicou para a expulsão, eu sentia que ele não queria me expulsar, achava que não era o caso de expulsão, mas, vinha a ordem, vai, faz e põe na rua, tá bom. Tá certo. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu peço para o deputado Adriano Diogo assumir aqui a presidência, porque eu improvisei até agora e vamos ouvir em seguida outro depoimento do depoimento. Eu agradeço a atenção de todos, pedindo desculpa por alguns senões. Obrigado. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. O senhor está como coronel ou como major? Eu sou tenente-coronel. Tenente-coronel. Então, aproveitando a presença do tenente Paz e do meu amigo comandante Pedro Lobo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até pedi para o Maximino, que é o nosso assessor de segurança pública aqui da bancada, é o seguinte, há mais de 10 anos, o tenente Paz talvez saiba essa resposta, mas eu quero fazer para o senhor. Há mais de 10 anos, acho que há 20 anos, tem um grupo que vagueia aqui na Assembleia Legislativa de ex-guardas civis e até ex-pessoas da antiga Força Pública que perdeu todos os direitos na fusão. Se acompanha isso, senente Paz? e a cada ano vai morrendo um número significativo desses companheiros, eles estão completamente abandonados. Cada presidente que assume a Assembleia promete que vai fazer, eles têm uma minuta de projeto. Então, eu queria pedir, porque eu estava até pedindo falar com o Ivan, com a doutora, porque, viu Ivan, eles eram mais de 100, mais de 100. e agora já estão um grupo reduzido a 30, 40, né? Então, eu queria até fazer uma audiência especial, viu professor? O professor queria que vocês me ajudassem a reunir esse grupo. O Tenente Paz tem o contato deles, o Maximino tem o contato deles, e a gente fizesse uma audiência para pôr esse assunto em pauta, em evidência. para que a gente evidenciasse isso, porque é uma coisa tão cruel, tão cruel, tão cruel. Eu, sinceramente, não sei nem fazer o resumo disso. Eu até pedi para o pessoal da assessoria para a gente documentar isso e introduzir como questão da Comissão da Verdade para que eles consigam alguns direitos que lhes foram suprimidos. Mas, o senhor, quando acabou o seu relato lido, o senhor falou que pela segunda vez, embora o senhor tivesse sido promovido a coronel, foi obstaculizado, foi negado esse direito para o senhor? Eu até ouvi um caso curioso, é uma pessoa que eu, muitas vezes, nem vou em alguma reunião, que eu sei que essa pessoa vai, porque existe gente perigosa em todo canto. Eu não tinha nenhuma vergonha de pedir alguma coisa dentro da lei para mim, porque eu sempre cheguei em casa exausto. Eu senti que, como policial militar, eu fazia, 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 e, no fim, você é quase que nem um parafuso numa estrutura, mas eu chegava em casa cansado. Eu procurava cumprir, eu acho que eu tive problemas físicos, porque eu não ia nem no banheiro, ou seja, eu respeito, assim, o dinheiro que a população, porque a polícia é um órgão caro para, como são os hospitais, né? Então, eu procurava, a minha mulher fala até assim, pô, mas você dorme bem. Eu falo, bom, eu sempre venho para casa com dever cumprido, ou ensinando, ou trabalhando na polícia, né? Mas a corporação é muito grande, muitas vezes, você se sente um parafuso. Vou fazer o quê? Eu sempre procurava trabalhar. Agora, esse caso, deixa eu ver se eu respondo aí, você vê, não é a primeira vez que acontece isso. Eu tenho um amigo com oitenta e tantos anos, ele foi policial rodoviário, até ele exibe com orgulho civil. De repente, veio, eles só eram comandados por oficiais da PM, rodoviário eles eram. De repente, veio ordem para eles irem para a polícia militar. Ele, por exemplo, não foi, ficou vagando, até depois, monta a luta aqui nessa assembleia, o nome dele é Pugina, Fioravante Pugina. Eles conseguiram ser colocados como inspetores rodoviários. Você viu, para fiscalizar ônibus por aí pelas, mas já não com a função policial, né? E aí, ele falou, olha, eu falei para o meu chefe lá, ele era motorista também do chefe, ele falou, eu vou, se eu for para ser pelo menos segundo sargento. Ele falou, eu vou te arrumar, você merece ser segundo sargento. Ele me contando, né? Mas nesse íntere, o chefe dele morreu num desastre no interior, um desastre de trânsito. E aí, ele ficou, foi para ser pessoal civil. No caso dos guardas civis, deram uns dias para optar, foi a famosa opção. Naquele momento lá, para mim, por exemplo, e para muitos, acredito, que era se jogar numa escuridão. Mas era muito pior ficar num quadro em extinção. Mas muitos preferiram ficar, não quiseram ser militares, né? Ficaram num quadro em extinção. Eu não sabia que ainda estava nessa situação ruim, porque isso já faz muito tempo, mas eles ficaram numa situação terrível. Nossa, ficaram numa situação terrível. Maximino, Cris, aquele pessoal que vem todo dia aqui na Assembleia há mais de 10 anos, quem podia fazer o resumo? O Paes também está aí? Depois o senhor faz? Faz? Sem problema? Eu não sei se eu acabei respondendo. Não, eu queria saber da sua situação. Ah, da minha? Da sua. É, eu, 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 então, pedi minha, fui a major, pedi minha transferência para a reserva, como tenente coronel, e em seguida eu fiz um requerimento baseado em inglês e tal, para ser coronel, porque eu, se a Guarda Civil não acabasse, eu também não morresse, não tivesse acidente, eu vinha fazendo a chamada carreira brilhante, né? Eu e meu irmão atrás, uns dois anos mais atrás. E, e a gente tinha um amor pela Guarda Civil enorme, né? E aí, então, a ideia era, com 45 anos, já estar pronto para aposentar e chegar no último posto, que então era chefe superintendente, né? Era o sonho, né? Todo mundo tem um sonho, eu também sonhava com isso, chegar ainda meio novo no cargo de chefe superintendente. Aí, deu tudo aquele, aquele nó, inclusive, eu comentei aqui que eu estou chateado com a comissão de anistia lá, porque eles não, não quiseram dar minha promoção, eu vi dar para muitos outros e não deram para mim. Acho que não se convenceram que eu fui atrapalhado pela, porque é o que eu digo, o fato de extinguir uma corporação, isso não é ditadura, pode acontecer em qualquer regime, né? É uma questão administrativa. Mas, uma vez acontecendo, ela me prejudicou, porque os direitos que eu tinha já, eu já ia ser promovido na próxima promoção, não valeram nada. A ONU, eu fiquei quase louco de tanto estudar, porque vocês que têm filhos ou netos, uma coisa é você ir para a escola para tirar cinco, seis, sete, outra coisa é para tirar dez. Você sempre, eu cansei de estudar com o pé na água fria, certo? Um banheiro velho no fundo de casa, lá fechar, falar para a minha mulher, não estou para ninguém, não tinha um escritório, não tinha nada estudando, né? Sem um pai, a minha mãe e meu pai me ajudaram, minha mãe até o primário, um pouquinho do ginásio, depois eu não tinha mais ninguém, era só eu. eu inclusive fiz um trabalho para conseguir ser aprovado no concurso para esse curso de 68, que todas as pessoas que me procuram para ajudar a passar em concurso, eu falo, olha, eu tenho um trabalho assim, se você quiser, eu te passo para você, você manipula, dá o seu gosto, mas eu fiz um trabalho que eu tenho orgulho até hoje, e eu não gosto de ser imodesto, sabe? Pelo menos não é do meu consciente, mas eu em toda, filho pequeno, problema econômico, eu fiz um plano de estudo que eu comparo como um trator de esteira no meio de um amassal. Eu fui lá, eu vou até contar um caso engraçado, quando eu fui, o dia do concurso foi uma guerra, psicológico, um calor, desgraçado, eu fiz o concurso, quando eu fui ver lá na rua São Joaquim, eu desci a rampa, e fui ver as provas, o resultado assim, eu comecei a olhar da terceira folha para frente, e não me via, eu saí, com perdão, eu saí assim, cabisbaixo, cabisbaixo, quando eu pus o pé na rua São Joaquim, falei, pô, mas eu estou desgraçado, porque já tinha um boato que agora ia sumir, aí eu peguei e falei, vou voltar lá para ver, quando eu voltei, fui olhar na primeira página, eu estava em 11º lugar, se não fosse isso, acho que eu não tinha chegado nem a capitão, mas foi um estudo que eu fiz, muito bem feito, e o plano foi bom e deu certo, então, como estudar português, porque a portuguesa era muito exigida, estudar a estrutura da polícia de São Paulo, que também era uma das matérias, também é um livrão, é grande, a Secretaria da Segurança Pública, então, mas o esforço que eu fiz nas três etapas de exame, com 10 matérias cada, indo lá para tirar 10, 10 e 10, ou seja, 30, 30, 30, não, 30, era para tirar 10, em todas as matérias, 10 matérias, três etapas de exame, eu tirei média, tenho até o boletim, o diário oficial em casa, 9,08, fiquei em quarto lugar, o primeiro faleceu, o Constantino Costa Neto, parece de acidente com a moto da PM, logo nos primeiros dias ele morreu ali na Tiradentes, então, na lista, eu fiquei em terceiro lugar, o curso, consegui fazer valer, mas todo o esforço para a nota, nada, 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 e quando eu, aí eu pedi para ser coronel, daí os dias me aprovaram, eu tenho até a carteirinha dela, só que eu não uso, porque ela ficou ilegal, tá, nos meus arquivos lá, então, ele disse, tá lá, coronel, Osnícia, Santa Rosa, tal, 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 mas aí, um dia, eu escutei um oficial, que é esse que eu não posso ver na minha frente, é, conforme eu fechei a porta, ele falou assim, para um outro que estava lá, eu vou ligar, eu vou ligar, que não é certo, Santa Rosa ser promovido, não, aí no outro dia, me caçaram, o coronel, coisas da vida, né, do ser humano, ele não, não prejudiquei nada a ele, né, porque eu já estava aposentado, né, mas, pode falar o nome dele, esse aí, esse aí, eu até lembro o nome dele, só que agora, agora eu não vou conseguir, porque agora me cansei um pouco, aqui a minha, mas, de vez em quando, ele vai em algumas reuniões ali, se eu vejo que ele está, ele está lá, eu estou lá, e ele ainda quis ser candidato, foi candidato, não sei se é deputado federal, estadual, ainda veio, queria que eu trabalhasse para ele, e tal, falei, é muito bom, que eu vou trabalhar para você. Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor foi preso quando? Eu fui preso e processado em 70, e depois em 75. E, quando o senhor saiu, o senhor ficou 10 anos afastado? No segundo caso, fizeram o conselho de, de justificação, que para a praça chama conselho de disciplina. Eu, inclusive, depois que eu voltei, eu fiz vários conselhos de disciplina. Em 70, quando o senhor foi preso, o senhor voltou para a corporação? Voltei. O processo criminal ocorreu, mas eu vou mandar uma coisa para o senhor. quando o Erasmo Dias cercou o Vale da Ribeira, o senhor estava onde? Aí, aí, agora aí, é, eu trabalhava normalmente, acho que eu trabalhava normalmente na corporação, sabe, que ano que foi isso aí? Agora eu não me lembro. Pedro Lobo, quando que o Erasmo Dias cercou o Vale da Ribeira? 70? 70. 70? Se foi em 70, eu estava preso e depois voltei a trabalhar no serviço de intendência, como sargento, primeiro sargento. Entendi. O senhor conhece a associação dos oficiais aposentados da PM? Eu conheço, e nos últimos tempos, não com associação, mas eu estou profundamente chateado com a direção dela atual, né? Profundamente chateado. Quando ele, eu sou sócio lá, desde o tempo que eu era capitão, porque meu sogro era, eu também fiquei e tal. Mas eu acho, aqui não é a pergunta, eu sou sócio lá, mas eu recebo, recebo o jornal deles lá, me dá um desgosto, porque PM morrendo todo dia, assassinado, muitas vezes problemas, outros aí na área da polícia, segurança pública, e lá, é só poesiazinha. Não, mas é mais voltada para o nosso foco aqui. Eu não gosto dessa atual diretoria, e eu acho que uma associação tinha que ser mais combativa. Vou fazer uma pergunta mais direta para o senhor. Tem um grupo lá da associação, tem um grupo da associação que era ligado ao Erasmo Dias. Pode ser. Que é o pessoal que esteve no Ribeira com o Erasmo Dias. O senhor conhece? Era um alião, era uma mistura, e tinha uma certa convivência. A parte que eu não gosto, é porque o presidente de lá atualmente, ele é uma pessoa educadíssima, mas eu acho que uma entidade tem que ser mais combativa, né? Aí você abre o jornal, é só festa para cá, é homenagem para lá. Hoje, e nos últimos anos, eu não vejo motivo nenhum para ter solenidade na área da segurança pública, porque, para mim, faliu o negócio. Nós estamos numa... Eu, pelo que eu vejo, nós estamos numa verdadeira guerra, e a pessoa fazendo festa para cá, festa para lá, morrendo todo dia soldado, quando morre um agente público, é duro, né? Porque é um tiro na sociedade, né? É duro. Muitas vezes, nós, um dia me falaram como é formada a polícia no cada andar, nossa, é uma diferença brutal, né? Para a pessoa começar a trabalhar. Nós não temos isso. Então, entra gente ruim na polícia, não tem o treinamento que devia ter, acredito eu. mas, tem muitos que querem cumprir a obrigação, sabem também que fazem parte da sociedade, né? E aí,